É pessoal, esse smartphone é muito melhor do que você aí imagina. Esse daqui é o Poco F5, um dos melhores celulares que a Xiaomi já lançou e esse ano a Xiaomi também está de parabéns com praticamente todos os modelos. O Redmi 812 vem fazendo muito sucesso, o Redmi 12, 12S, Poco T5 Pro fazendo muito sucesso e também Poco F5. E o melhor de tudo, nenhum deles é nenhum celular inflado em valor, que é super caro e nada disso. Então é isso que a gente quer, celular bom e barato. Então realmente a Xiaomi se deu muito bem esse ano, assim como a Samsung também, estou sendo sincero aqui, mas nessa faixa de preço a Xiaomi se destaca. Nos mais baratos a Samsung e a Xiaomi estão numa briga feia, mas nos celulares mais caros a gente não tem uma opção intermediária de R$2.000, R$2.000 e pouco da Samsung que consiga bater um celular desse aqui ou de qualquer outra marca. Então realmente ele está no topo, ele é muito melhor do que a gente imagina e mais barato do que a gente quer, então isso é muito bom mesmo. Primeiro ponto do Poco F5, o diferencial dele que não tem em outro smartphone é desempenho. Sinceramente surreal. A gente tem um processador aqui que faz mais de 1 milhão de pontos no Antutu Benchmark. Vocês têm noção disso? 1.133.000... Eu nunca imaginei que ia haver um número tão grande no Antutu Benchmark. Imagina, eu estou sempre testando top de linha, pegando os melhores aparelhos e é um dos primeiros que chega numa pontuação tão alta. E pessoal, ele nem é um top de linha, mas em desempenho ele está sensacional. E eu digo isso com muita certeza, porque se eu pegar aqui o iPhone 14 Pro e abrir o Antutu Benchmark, eu tenho uma pontuação maior no Poco F5. Lembrando, iPhone 14 Pro, esse celular aqui custa mais ou menos, sei lá, R$6.000, R$7.000 essa versão aqui com armazenamento. Hoje, quando eu comprei era bem mais caro. Mas o Poco F5 você consegue comprar ele por mais ou menos R$2.500 ou menos. Então assim, poxa, a diferença de preço surreal pelo celular que tem para oferecer. Inclusive, se você fala assim, poxa, Lucas, já quero comprar. Onde que eu compro? Link está na descrição, direto da Amazon Brasil. Está todo mundo comprando por lá. Mas tá, eu só falei dados e números, mas isso na prática se resume ao quê? Basicamente, um celular que você pode usar por muitos anos, sem se preocupar com travamento ou algum jogo ou aplicativo que não rode aqui. É que é um celular que você nunca vai ter dor de cabeça porque ele está lento ou travando. Eu instalei aqui, ó, Guinness Impact, um dos jogos mais pesados que existe para smartphone. E eu rodo tranquilamente. É um jogo online, ó, ele está conectando aqui na rede porque ele já estava aberto. Antes de eu falar de tela, de tudo, olha esse jogo rodando. Olha só, estou no topo aqui do mastro aqui, subi aqui. Deixa eu pular aqui sem cair na água. E olha só, vai rodar com toda a leveza do mundo. Vocês têm noção que isso aqui é um jogo de mundo aberto. Olha o mundo aqui, olha tudo. Sensacional. Isso por conta do processador que ele tem. O SnapRaggle 7 Plus GIM 2. Processador fora da curva. Esse modelo aqui tem 8 GB de RAM. Olha esse salto, olha isso, meu. Que perfeição de jogo. E que fluidez a gente consegue rodar aqui, né? Não só rodar, mas rodar com grande estilo e qualidade, que é o diferencial dos smartphones, né? Muitos celulares abrem todos os jogos e tudo mais, mas rodar de verdade para a galera que vai jogar um jogo, um competitivo, alguma coisa, ou não quer travar em nada que você for fazer, esse é o cara. Inclusive, todos os jogos que você vai puxar aqui do lado, você tem o Game Turbo, você consegue silenciar notificações, você consegue alterar a voz enquanto você joga, você consegue fazer muita coisa aqui, colocar o Não Perturbe só quando você está jogando. Tipo, eu estou jogando uma partida, não quero que ninguém me ligue ou que nenhuma notificação me atrapalhe, você consegue ativar isso. Então isso é muito, muito legal. Então, resumindo, vai rodar de boa. Se você precisar sair, responder alguém no WhatsApp, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa no celular, quando você voltar, o seu jogo vai estar te esperando sem pressa. Olha só, estou correndo a nuvem passando, olha isso. Meu, muito, muito legal. E vai rodar de boa. Se a gente ficar parado aqui, a gente vê até o mato se mexendo com o vento, que agora não está ventando, mas enfim, se mexe também. E a gente tem um celular super atualizado também, você já vai comprar um celular, como ele vai durar muitos anos, ele tem que estar atualizado. Já vem com Android 13 e MIUI 14, que é o que vai importar para você, vai ser atualizações da MIUI. Eu falei 128 GB, mas ele tem 256, o que é muito, muito melhor mesmo. Por exemplo, a MIUI tem alguns recursos. Se eu vou tirar um print, deslizo três dedos. Ou algumas funções legais que a galera baixa aplicativos para ter. Se eu for aqui em apps, eu consigo duplicar qualquer aplicativo que eu tenho no meu smartphone. É só clicar, marcar, que ele vai duplicar. Eu já dupliquei o AliExpress para mostrar em outro vídeo. Tenho dois. Eu posso duplicar qualquer aplicativo, qualquer coisa aqui, facilmente. Isso aqui é muito, muito legal. Vocês já entenderam que o forte dele e o desempenho é fora do comum o que ele tem para oferecer. Realmente diferenciado. É um processador da Qualcomm que todo mundo conhece, todo mundo gosta. É um processador sensacional. Outro ponto aqui é os conjuntos para conseguir andar e alimentar esse desempenho. Primeira coisa, o que adianta um bom desempenho e não uma boa tela para ver tudo isso acontecer? É uma tela de 6.6 polegadas AMOLED Full HD com taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, é uma tela extremamente fluida com uma qualidade muito boa. É uma tela AMOLED, o que é muito bom se a gente bloqueia aqui, dá um toque, acende só a parte da tela. O leitor digital fica aqui na lateral. É só encostar aqui e já desbloqueia. Também posso desbloquear com dois toques, ligar a tela com dois toques, o que é muito legal. Então, se a gente pegar essa tela aqui, pegar a tela do iPhone 14 Pro, vai ser a mesma coisa. É uma tela extremamente boa, super fluida, super rápida também, 120 Hz e uma qualidade muito boa. Uma tela AMOLED. Não tem o que a gente falar. Vai ter uma das melhores telas, um dos melhores desempenhos. E para isso combinar, a gente tem um áudio muito bom. E não só um áudio bom. O áudio é estéreo, essa é o áudio aqui em cima e aqui embaixo. Tem o USB-C, infravermelho para controlar a TV ar-condicionado, mas é um dos poucos celulares tops de linha que tem entrada para o fone de ouvido. Então, para você que joga, você consegue jogar com o seu fone de ouvido. Para quem joga, não vai jogar com o fone sem fio porque tem aquele delayzinho e tudo mais. Mas você consegue usar o fone de ouvido ao mesmo tempo que carrega o celular, por exemplo. Então, isso é muito legal e poucos celulares tops tem isso. Pegar qualquer outro top de linha, dificilmente vai ter. Não só top de linha, por exemplo, se a gente pega um Galaxy A54 da vida, o que é muito bom também, mas ele já não tem telefone de ouvido. O A34 também não tem. Então, isso é um ponto que muita gente fica assim e acaba pegando celulares como esse aqui. Eu já falei tanto dele aqui e nem mostrei ele completamente. Mas olha só, essa cor branca aqui é sensacional. É como se fosse um gelo aqui atrás, né? Eu chamo de celular da Frozen, mas seria da Elsa, na verdade. E é muito bonito. E não fica a marca de dedos, apesar de você ter outras cores se você não gostar dessa também. Tem as três câmeras aqui que a gente já vai mostrar as fotos, mas o design dele é bem bonitão. Ele fica, inclusive, paradinho, porque ele é todo quadrado, igual os iPhones mais novos, o que é muito legal, totalmente quadradinho e fica em pé aqui, bem bonitão, tem gente que gosta disso. E outro ponto, você comprar esse smartphone, ele vem com a película já aplicada, vem com a capinha na caixa e outra coisa que eu acho muito importante que não vem em outros smartphones, na verdade, vem em uma versão inferior em outras marcas, é o carregador. Esse smartphone carrega com 67 watts. Então assim, pega qualquer smartphone que você pensar, top de linha, de outras marcas, nenhum vai carregar nessa velocidade. 67 watts. Se você deixar 15 minutos na tomada, mais ou menos, ele vai carregar quase 50% de bateria. Vocês têm noção disso? É muito rápido. Você vê, como se você olhasse o ponteiro do relógio pequeno mexer muito, muito rápido. Eu falo isso, mas tem muita gente que nem vê mais relógio analógico. Mas enfim, carrega muito, muito rápido mesmo. Isso é assim, três coisas diferenciadas mesmo. Então você tem um desempenho fora da curva, você tem uma tela muito boa, você tem uma velocidade de carregamento excelente, entrada da fone de ouvido, é um celular com 5G, ele vem esse aplicativo carteira que você consegue cadastrar o seu cartão ou o ticket, o que você precisar para fazer pagamentos para aproximação. Então isso aqui é muito legal e muito prático e você fica atualizado e moderno. Você chega ali para pagar alguma coisa, só pagar com o celular, você não precisa de mais nada. Então você tem tudo do melhor nesse smartphone, ele tem 5G e tudo mais. Aí você fala assim, poxa Lucas, o que falta nesse celular? O que ele não tem? Ó, ele não é a prova d'água. E por último, as fotos, que eu ainda não mostrei para vocês, mas olha as fotos que eu tirei com esse celular aqui. São 64 megapixels da câmera principal, o que é uma câmera bem legal, né? Inclusive a gente tem a lente ultrawide também de 8 megapixels com sensor da Sony, a lente macro de 2 megapixels, ele grava vídeos em 4K e a frontal tem 16 megapixels. Meu, eu quero que vocês comentem se vocês acharam das fotos, porque assim, é um celular super atualizado, tem tudo, não falta nada, ele só não é a prova d'água. De resto, o celular tem tudo do melhor para vocês. Então realmente, não é à toa que está fazendo muito sucesso e com preço muito, muito bom, sendo os celulares mais potentes de todos na faixa de preço dele. Pessoal, comenta o que você achou, se você conhecia ou não esse smartphone, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e é isso aí pessoal, valeu!